Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tinta pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Me pedir a gostar Você partiu meu primeiro Nosso caso só acabou Me ensina com seu brincadeiro Me mando pra ser um solteiro Toda vida de solteiro Preparado pro carão Se eu partiu meu coração Vai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema Não, não Mas isso não pode ser igual Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas só um pedacinho pra cada esquema Mas só um pedacinho pra cada esquema Mas só um pedacinho pra cada esquema E você não desespera Não, não Tui na mão Pela cada esquema Não, não E agora vai sobrar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então Por quê? Por quê? No pedacinho do meu esquema Só no pedacinho Você partiu meu coração Vai no coração Mas meu amor não é assim Tá perto da minha Agora mais que eu vou Pra não crescer Pra não crescer No pedacinho do meu esquema Só no pedacinho